Nada vem do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada vem do sangue Nada vem do sangue De Jesus Tu me consigo, Senhor Oh Pai, Senhor, me aborra o teu presilho do sangue Me tirou de mim Todo pecado Toda sujeira Toda a luz Mostra a tua graça Fala tua como vai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achar Somente pelo sangue Deus Que nos salvá-lo Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada vem do sangue de Jesus Que nos faz, que nos faz Brancos como a neve Aceito-nos como amigos de Deus Nada vem do sangue, nada vem do sangue de Jesus De qual é o som? Eu sou livre Eu sou livre Nada vem do sangue, nada vem do sangue de Jesus De qual é o som? Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada vem do sangue, nada vem do sangue de Jesus A morte venceste O pé te compreste A culpa vazia glória O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitaste De que me conheces És invencível E igualável Hoje pra sempre reinarás Eu era o reino O pé é a glória E acima de todo Lá do pão Onde está Ó, o que eu venho Esse nome é Ó, o que eu venho Esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Ó, o que eu venho Esse nome é Maior que tudo Aleluia!